FALANDO DE NEGÓCIOS COM DANILO MAGRI Bom dia Danilo, bom dia a todos, bom dia ouvintes, estou bem e muito feliz de estar aqui com vocês. Maravilha então Denilson, bom é a primeira vez que a gente recebe um advogado para falar de empreendedorismo e negócios aqui na bancada, o que é muito interessante. Que a gente pode explorar tanto a sua visão como empreendedor crescendo nesse ramo, também a visão dos seus clientes, do mercado em geral. Mas vamos perguntar então um pouquinho da sua trajetória, conta pra gente como é que foi aí a sua história até chegar no escritório, a atuação do escritório hoje. Não, perfeito. Na verdade eu, a minha experiência com a advocacia quando jovem foi muito pequena. Eu sou filho de industrial, meu pai é nascido no interior, de família muito simples, veio pra região, na verdade pra Mogi das Cruzes, E ali fez Senai, formou em planeiro mecânico, dali ele construiu uma indústria, chegou a ter uma indústria mecânica e depois partiu pro comércio, onde eu comecei a trabalhar ali nos negócios da família. A experiência que eu tinha com o direito, na verdade eram experiências em que meu pai vivia quando precisava de um advogado, quando precisava de alguma demanda jurídica, né? E é muito engraçado, Danilo, porque a gente fazendo a reflexão pra vir pra cá, né? Eu não me lembro de nunca o meu pai ter saído satisfeito de uma demanda jurídica, né? Seja ela, e normalmente eu ou era trabalhista ou envolvia alguma coisa relacionada aos negócios, algum negócio que ele havia feito. Então essa era a minha única experiência com direito ali como observador. Quando eu fui, então pra mim era muito tranquilo e claro que eu seria um administrador, que eu tocaria os negócios da família. Nesse, ainda no período de estudos, de colégio, eu fui me aperfeiçoando, fui estudar. Então eu estudei gestão, estudei formação de custo, fiz técnicas de vendas, fui me preparando pra aquilo que eu imaginava que realmente era o caminho que eu ia seguir. Quando foi pra eu fazer o vestibular, prestar o vestibular, preenchendo minha ficha de vestibular, meu pai me questionou o que eu iria cursar. E eu disse a ele que eu ia fazer a administração, né? Pra mim era muito claro isso. E ele me disse, por que você não faz direito? Naquele momento me assustou, não passava isso na minha cabeça. E ele disse, olha, se você fizer direito e quiser ser administrador, você pode. Mas se você fizer administração e quiser ser juiz, promotor, advogado, você não pode. Foi meio assim a contra gosto, mas acabei partindo desse princípio. E aí, pra minha surpresa, pra minha felicidade, logo nas minhas primeiras aulas ali na faculdade de direito, eu tive a sorte de, foi na aula de teoria geral de processos, um professor que era advogado empresarial, relatando as suas experiências como advogado atuante nessa área. E ali eu falei, é isso aqui que eu quero fazer. E agora há quanto tempo com o escritório Alves Oliveira e do TINI? O escritório tem 18 anos, estamos há 18 anos nessa jornada. E aí nesse enfoque, né? Eu acho muito disso que eu vivi com meu pai, é poder ajudar as empresas, ajudar pessoas, mas sempre com esse olhar voltado pras empresas, de melhorar, de poder gerar negócios seguros. Acho que é isso. A gente vai explorar esse tópico ainda, realmente, porque creio que é o cerne aqui, né? Da nossa entrevista. Mas quando a gente fala de advogado, a gente fala de médico, às vezes fala até de engenheiro, grande parte desses profissionais são autônomos e são empreendedores, porque precisam crescer, precisam buscar cliente, precisam fazer a gestão ali, né? Seja do seu consultório, do seu escritório. E a gente vê muitos médicos, muitos advogados que não têm essa visão de empreendedorismo da própria pessoa, da própria carreira. O que você acha que diferencia um advogado com uma visão empreendedora, né? Qual foi a sua visão de mundo para crescer o seu negócio, para captar cliente, para se diferenciar dos outros tantos bons profissionais que tem aí no mercado? Eu acho que o meu diferencial próprio aí do nosso escritório é realmente ter essa paixão pelo empreendedorismo, nessa paixão pela administração, pela gestão. E isso foi o que nos destacou no mercado, criando processos, criando estruturas internas para que a gente pudesse atender esse nicho que, logo que eu saí da faculdade, observava isso pela vivência com o meu pai, que não existiam escritórios jurídicos especializados a atender pequenas empresas, tá? Todo mundo estava de olho nas grandes e ninguém estava de olho para o pequeno. E o pequeno tem uma deficiência absurda, porque, da mesma história do meu pai, se me permite, assim, um torneiro mecânico que se tornou industrial. Essa é a grande realidade da maioria dos empreendedores do Brasil. Eles não são formados para serem empreendedores. Eles se tornam empreendedores por uma vontade muito grande ou porque eles eram muito bons naquilo que eles fazem. Até mesmo necessidade muito grande, às vezes. Hoje, muito mais ainda, né? Então, às vezes, você empreende ou por necessidade, ou porque você é um excelente cozinheiro e, daqui a pouco, você está com um funcionário, dois funcionários, está com o seu restaurante aberto e aí você está tocando. E esse núcleo, eles faltam conhecimento em diversas áreas e também na área jurídica, né? Então, foi daí essa necessidade que eu vi no mercado e, ao mesmo tempo, essa vontade de ajudar esse núcleo, né? Que a gente foi construindo, o escritório foi crescendo de acordo com isso. Mas, na sua pergunta, né? De ser empreendedor, eu acho que hoje, todos, todos nós, temos que ter a consciência de que somos empreendedores. Somos, mesmo que a gente trabalhe para uma organização. Porque a gente tem que se vender para aquela organização. A gente tem que entender que o nosso maior produto somos nós mesmos. Então, se eu não tiver essa ideia de que eu sou empreendedor, que eu tenho que vender para o meu chefe, de que eu tenho que vender para o meu líder, né? Que eu tenho que vender para o meu cliente, não vai ter sucesso na vida. Agora, aonde, quem que vai realmente ter um negócio próprio, ou trabalhar para alguém, ou ter uma sociedade com alguém, aí vai, né, eu acho que é para a gente ganhar um pouco mais. Ficou muito claro, né, o seu diferencial. E, realmente, a gente já falou algumas vezes aqui, 90% dos empregos hoje no Brasil são gerados por empresas familiares, pequenas e médios comércios, e 70% da receita advém desses negócios. E por que ninguém estava olhando para eles? Então, ficou bem claro a sua forma de empreender e ver o mundo dos negócios. Falando de negócios hoje com Danilo Magri, também o CEO e advogado da Alves Oliveira e do Tine, Denilson Alves. Falando de negócios com Danilo Magri. Um oferecimento, risoteria Vila Lobos. Sucesso há mais de 10 anos em São José dos Campos. Agora, também em Campos do Jordão. Venha conhecer. Muito bem, falando de negócios hoje com Danilo Magri, também com advogado e CEO da Alves Oliveira e do Tine, Denilson Alves. Vamos continuar, então, que o papo está bom. Denilson, vamos entrar um pouco mais, então, agora, no direito. Muito se fala de LGPD, para quem não conhece a Lei Geral de Proteção de Dados, direito digital, crimes digitais, e também da própria reforma tributária, reforma administrativa, reforma trabalhista que o Brasil tenta emplacar nesses últimos anos e que tem impacto direto na quantidade, na forma de se julgar todos esses processos que tramitam aí na nossa justiça. Qual que é a sua visão do futuro do direito no Brasil e no mundo hoje? E por quê, né? Não precisa falar de inteligência artificial, de digitalização. Como é que você enxerga esses grandes movimentos e como se preparar para eles? É uma pergunta desafiadora, né? Mas é que a gente para para pensar e analisar todos os dias. Bom, o futuro do direito, como o futuro da maioria das profissões, ela está ligada ao digital, né? A tecnologia, a informação. Ela vai revolucionar, ela já está revolucionando a área do direito e ela vai revolucionar ainda mais. Não tenham dúvidas que os serviços repetitivos vão ser feitos por robôs. Já estão sendo feitos por robôs. Hoje, o investimento em tecnologia de um escritório como o nosso é muito alto. Estava analisando esses números. A gente está sediado num local muito bom aqui de São José dos Campos, né? Mas o nosso custo de infraestrutura, de tecnologia é muito maior do que o nosso custo de aluguel, por exemplo. Onde fica, por exemplo? O nosso escritório é no Aquarius, no prédio do Royal Park, a Costa Norte. Então, quer dizer, o investimento nessa área de tecnologia é muito grande. E ele vai revolucionar cada vez mais e a gente... E não tem fim. A gente olha e fala, meu, precisava investir mais, precisava investir mais. Preciso botar mais dinheiro aqui. Porque são muitas as tecnologias e elas realmente fazem com que a gente consiga produzir muito mais com muito menos tempo. Você consegue, como o direito é algo muito específico, você consegue dar um exemplo de tecnologias que vocês implantaram no escritório ou que está acontecendo aí nesse ramo que vocês precisam investir ou precisam olhar mais de perto? Ah, Danilo, são tantas, né? O que me veio em mente aqui agora. Por exemplo, a gente faz monitoramento de nomes por meio de robô digital, né? Então, você... Eu posso deixar monitorando o nome do Danilo e qualquer publicação que sair no Brasil, em qualquer órgão de boletim público, esse robô vai captar e ele vai trazer para a nossa equipe, para a nossa equipe analisar por que o seu nome foi citado em um processo, né? Então, por que que ali, de alguma forma, você foi mencionado, se entraram com uma ação contra você ou você foi ali mencionado no despacho de um juiz, enfim, essa é uma das ferramentas. A gente tem tantas hoje de jurimetria e outras mais, mas eu acho que o que vai modificar muito a vida do advogado, que ainda são ferramentas que estão aí se estruturando e melhorando no mercado, é realmente da construção de peças processuais para o robôs, né? De você relatar ali os fatos e ali a sua peça está pronta e seja protocolada. Hoje, a gente já tem um sistema também de inteligência artificial que faz os protocolos das peças, a nível em todos os tribunais. Nós temos uma pessoa especialista em fazer protocolo e especialista em lidar com esse sistema de informática. E essa é uma discussão muito longa, né? Porque quando você fala de inserir robôs no direito, existe uma insegurança. Mas como isso? Como assim um robô vai analisar? Mas eu lembro muito no começo de carreira, eu era muito preposto da empresa. Eu ia lá no Pequenas Causas ser preposto. E era, desculpa a palavra, mas era uma perda de tempo muitas vezes, porque você passa o dia inteiro lá, julgando as mesmas coisas, com os mesmos méritos. Eu ficava pensando na época, nossa, não dava para colocar um padrão aqui já, de uma tabela de recursos, uma tabela de indenizações. E acho que vem nesse sentido, né? Você falou, já padronizar aquelas maiores implicações, padronizar o que já é muito comum no dia a dia, talvez, dos tribunais, e que entope as mesas dos juízes, entope as mesas dos procuradores, muitas vezes. Exatamente. E a inteligência artificial também tem sido usada muito pelo judiciário. É claro que o direito, ele é muito tradicional. A gente demora um pouco mais do que outras áreas. Mas eu confesso a vocês que nos últimos anos, essa transformação, ela tem sido muito rápida. E isso tem deixado muitos profissionais para trás, muitos profissionais que não conseguem acompanhar isso. Talvez a gente vá falar um pouquinho mais para frente aí dessas ideias que eu acho que isso acaba gerando na parte do empreendedorismo do direito. Mas, enfim, essas tecnologias todas que nós temos aí, isso vai trazer, só que ela vai trazer uma série de oportunidades. Ela também está trazendo oportunidades, né? Então, quando a gente fala de LGPD, que já é uma oportunidade para muitos profissionais, muitos advogados, a gente debate, a gente tem uma célula especializada em LGPD no nosso escritório, em Direito Digital e Inovação, que é um outro sócio nosso que coordena. E a gente debate muito esse futuro. Uma discussão que é interessante da questão da inteligência artificial e que o direito vai estar diretamente envolvido é um carro, vamos imaginar um carro, que ele é autônomo, então não tem ninguém dirigindo, né? E ele se depara com uma situação em que vai acontecer um acidente que se ele for reto, ele vai bater num caminhão e provavelmente o motorista que ele está vai falecer. Ou se ele jogar para a direita, ele atropela duas pessoas. Como é que se julga isso? Então, quem é que vai programar aquele sistema para que ele, olha, nessa situação você escolhe isso, né? Então, olha quanta coisa que o direito... Dizer que o direito vai acabar, o direito não vai acabar. O direito vai ser transformado, ele vai se transformar, né? Eu acho que é o que você falou, oportunidade para os bons profissionais, mas a interpretação, a maneira de leitura de um processo, de ver o mundo vai ainda fazer mais diferença, né? Na hora de você julgar. Bom, para a gente só finalizar agora nisso, a gente falou bastante coisa, você também faz parte, né? Consultor do grupo Desenvolve Vale, importante grupo de empreendedorismo da região, diretor jurídico do Ciesp. Está envolvido na raiz dos empreendedores aqui da região. Então, rapidamente, qual a sua dica para quem nos ouve e quer empreender, para a gente poder seguir com o Jornal e o Clemente não brigar comigo? Gente... Esse assunto rende, viu? Tem muita coisa para perguntar para ele, mas, infelizmente, não vai dar tempo. Não dá tempo. É muito curto, né? Mas é algo interessante, inclusive, o Almir Fernandes acabou de mandar mensagem para mim aqui, falando que a empresa dele melhorou muito a segurança jurídica quando ele contratou o escritório do Denilson. E o Kiko Sávez, eu mando um abraço para ele também, que está ouvindo no meu Jornal da Manhã. Acabamos de falar do Desenvolve aqui. Desenvolve Vale, então a coisa realmente acontece, né? E eu queria saber também, para fechar aqui com o Denilson... Ah, então ganhamos um tempinho, é. Se o Clemente falou... Quais são as áreas de justiça que você atende o seu escritório em termos de empresa, Denilson? Então, o nosso escritório, ele é um escritório full service para atendimento, principalmente, da área empresarial. Então, você pensou em empresa, praticamente, em todas as áreas a gente tem especialistas que atendem. Então, desde tributário, trabalhista, contrato, cível... É, porque essa é a minha pergunta, porque muito empresário, ele tem empresa dele, mas ele não tem um advogado para cuidar das causas jurídicas dele. E também, porque ele acha que é muito caro, que vai ocasionar para ele um ônus maior, entendeu? Como é que você avalia isso para empresariar hoje, o Denilson? Eu acho que essa sua pergunta já emenda com a pergunta do Danilo. A gente tem uma oportunidade no mercado, tanto para os profissionais do direito, quanto para quem quer empreender. Para mim, é muito óbvio que não dá para empreender em nenhum lugar do mundo, mas principalmente no Brasil, sem uma assessoria jurídica. É loucura fazer isso. Empreender no Brasil é loucura, mas não tem jeito. Agora, sem uma assessoria jurídica, isso é risco demais. Agora, por outro lado, falta, e é uma oportunidade para os advogados que estão nos ouvindo, se especializar em prestar assessoria jurídica empresarial. Porque prestar assessoria jurídica empresarial não é da consulta, não é tão simples assim. Você tem que entender de negócio, você tem que entender do negócio do seu cliente. Você precisa trazer soluções que sejam eficientes. Porque nessa construção que nós estávamos falando, da mudança do direito, o direito, eu entendo que o direito, como processo, ele tende sim a quase que desaparecer. Mas o consultivo estratégico, esse só tende a crescer. A gente tem que trabalhar na área preventiva, na área consultiva, na área estratégica. E aí o advogado precisa ter essa formação. Conhecendo leis e conhecendo negócios, você consegue trazer soluções maravilhosas. Então, a gente precisa sim. É claro, o que eu digo aos empresários, não desistam. Procurem uma assessoria jurídica que eles atendam. Tem questão de preço? Tem. Mas tem muito profissional também, começando no mercado, e que tem preço acessível. Então, procure. Vá isso. E para os profissionais, a mesma coisa. Busquem se aperfeiçoar nesse sentido, para poder atender. Acho que é isso. Isso aí. Danilo. Perfeito. Eu acho que é isso mesmo. Não pode economizar onde não deve. Lógico. Até semana que vem, Clemente. Até semana que vem, que eu ando falando de negócio. Hoje foi com o advogado e CEO da Alves Oliveira e do time, o doutor Denilson Alves, que agradecemos pela entrevista. Tenham um bom dia e sucesso. Obrigado. Eu que agradeço. Danilo, abraço. Até semana que vem. Abraço.